Acesse o nosso site www.mesmerism.info Eu gostaria de nominá-los a todos, mas ante a evidente impossibilidade, eu condenso a minha gratidão citando os amigos aqui presentes, Geraldo Lemos Neto, Eurípides e Gino dos Reis, Vivaldo da Cunha Borges, a senhora Rosalia Perrone Machado de Goiás e os meus familiares, a todos, muito obrigado pela presença, pela paciência. Quero dizer-lhes que não sou orador propriamente, apenas vou relatar um pouco, muito pouco da extraordinária vivência que eu tive com Chico Xavier. Vou falar da pessoa Chico Xavier, da sua obra, do significado profundo de tudo aquilo que Chico trouxe para todos nós. A Marlene começou a dizer e os próximos conferencistas certamente falarão com muita propriedade. Eu conheci o Chico nos idos de 59, quando ele já morava aqui em Uberaba. Naquele momento inicial do nosso primeiro contato, eu pude constatar a extraordinária grandeza de alma daquela criatura. Tivemos numerosos contatos, participei logo do início de uma inesquecível sessão de materialização, coordenada pelo espírito de Sheila. Mas as nossas vivências foram se multiplicando, até que em 72, Chico Xavier esteve em São Bernardo do Campo para receber o título de cidadão bernardense. Foi muito interessante essa visita do Chico e eu, resumidamente, vou contar para vocês alguma coisa dela. Na manhã daquele dia, Chico esteve no GEEM, onde recebeu um número elevado, como podemos observar sempre que se fala dele, de criaturas, de amigos que foram cumprimentá-lo. O meu pai, o saudoso Rolando Ramaciotti, generoso, até em excesso, pediu à minha mulher que preparasse ao Chico um ágape para 12 pessoas, porque ele entendia que o Chico deveria descansar depois do almoço em função dos compromissos assumidos no decorrer da tarde. Aí a Thais perguntou, mas seu Rolando, o que eu faço, arroz com feijão, carne? Ele falou, olha Thais, se você fizer um prato só, você conhece o Chico, ele vai ficar muito contente. Mas se você fizer arroz, feijão, macarrão, bacalhau, frango e foi citando, como se ele estivesse lendo um cardápio de restaurante, um monte de pratos. A Thais anotou aquilo na cabeça e nós fomos para o GEEM. Terminado o encontro do GEEM, mais ou menos em torno do meio-dia, as despedidas, cada amigo que se despedia do Chico, o meu pai dizia no ouvido, acompanhe o nosso carro, porque há um almoço na casa da Thais. Muito bem. Chegamos em casa, minha casa não era grande, e mais ou menos um pouco mais de 50 pessoas estavam ali preparadas para o almoço. A Thais olhou para mim e falou, Caio, e agora? Falei, bom, agora nós vamos servir dentro das possibilidades e todos vão compreender. Nós tínhamos 12 pratos e 12 talheres. Então, ela preparou o almoço de 12 em 12, como se fosse um almoço de apóstolos. Eu até diria, os pretendentes apóstolos do grande apóstolo e missionário que foi Chico Xavier. Até que correu bem, não houve maiores problemas. Eu me lembro que o Chico, com a mão assim, quem o conheceu bem sabe, desse jeito dele, com a mão assim colocada à boca, sorria, olhava para Thais e a incentivava para que tudo terminasse bem. Houve uma outra complicação muito interessante, que quando nós lá chegamos, a minha mulher me chamou de lado e falou que não havia água na casa e nem no bairro. Pensei, poxa vida, mas que... Aí, eu falei, vamos colocar uns baldes lá no quintal, de repente, São Pedro se apiera de nós e, pelo menos, nós vamos ter um pouco d'água. E procurei contato com a prefeitura. Ao término, praticamente, do almoço, chegava em casa o prefeito, já falecido, Aldino Pinotti, comboiando um carro-pipa, encheu o tanque. E aí, foi uma beleza. Imagino que os companheiros moradores do bairro me acreditavam uma pessoa muito importante. Eles não sabiam que estavam lá o Chico Xavier. Interessante também que, se estiver presente aqui a dona Nenê Alosto, que esteve lá junto com o Perávão no almoço, que ela comentou com a Thais, descendente de italiano que era, que havia gostado muito da lasanha. E a Thais ficou contente, porque foi um estímulo, aquele almoço, assim, que transcorreu de uma maneira totalmente diferente do previsto. Ainda naquele dia, para completar este episódio, o meu filho de cinco anos, nós estamos no ano de 1972, o mais velho tinha cinco anos, colocou uma bandeira do Palmeiras, um clube paulista, assim, a cabeceira do Chico, pedindo a ele que abençoasse o seu time de coração. Eu sabia, pelo menos o Chico dizia que era corintiano, mas fiquei quieto. De qualquer forma, aquele ano, o Palmeiras foi campeão brasileiro. Muito bem, o tempo foi passando, os nossos numerosos encontros, muitos deles presenciados pelo Eurípides, pelo Vivaldo, que esteve, não sei se está ainda aqui, se renovaram. Mas, as coisas se modificaram, concretamente, para mim, no ano de mil ou na proximidade de 1977. Porque aí eu entendi que houve o nosso efetivo reencontro espiritual. Perdoe-me a franqueza das palavras. O efetivo reencontro espiritual. Em dezembro, meados de dezembro de 1976, o meu pai, o Roberto Montoro, homem da comunicação rádio e televisiva em São Paulo, muito amigo do Chico, e eu, viemos fazer uma visita ao Chico, porque ele estava convalescendo daquele grave problema cardíaco que tanto a dor, tanto aborrecimento de saúde lhe trouxe. Chico recebeu, quem conhece a casa dele, vai se lembrar, ali no local do almoço, na Copa, e conversamos os três. Um pouco, quando ele disse, Chico, você, por favor, tem um minuto que eu preciso falar mais assim, com mais reservas, em função de uma dificuldade profissional que se coloca, ou de uma situação profissional que se coloca para mim. Então, o Chico me levou ao quarto dele, que fica ali ao lado, ficamos ali na soleira da porta, e como ele falava baixinho, o meu pai, sempre muito ávido de estar perto dele, quem conheceu o velho Rolando sabe disso, ficou ali na expectativa, porque o papo não acabava. primeiro eu expus, em um minuto, o que ocorreu, a minha preocupação profissional, e o Chico esclareceu rapidamente, encerrou o assunto, e me disse o seguinte, sabe, Caio, nós somos ligados por laços do passado, e eu preciso pedir a você, que preste atenção nas responsabilidades espirituais assumidas, porque há muita coisa a fazer, e nós precisamos estar juntos nessas lutas. e começou a falar coisas maravilhosas do passado, e foi falando, falando, o tempo evidentemente corria rapidamente para mim, mas parecia que ia a passo de tartaruga para o meu pai, que começou a manifestar algum incômodo, se mexia na mesa, na cadeira, às vezes figarreava um pouco, e o Chico acabou encerrando aquele papo. Sobrou para mim uma sensação, que nos momentos mais difíceis da minha vida, eu sinto que esta sensação é a mesma, uma sensação de paz, de harmonia, de um local para onde naqueles momentos de um papo relativamente rápido, o Chico me transferiu espiritualmente. Pouco mais de um mês depois, já em janeiro, a memória já começa a me falhar um pouco, em janeiro de 1977, o ano de seu cinquentenário mediúnico, Chico fez uma tarde de autógrafos no Rio de Janeiro, no grupo do seu amigo, Gaio. Lá estivemos. Enquanto aguardávamos numa sala dentro da instituição do Gaio, o Chico repousava ao lado, depois de um almoço rápido, o Eurípides estava presente, e estava ali descansando depois do almoço para iniciar a tarde de autógrafos. O Eurípides abre a porta e me chama, doutor Caio, o tio Chico quer falar com o senhor. Eu entrei, num átimo, estava lá, ele estava deitado, recostado, mostrou-me as marcas de um recente eletrocardiograma e voltou a conversar sobre os assuntos de que falara na minha visita de dezembro. Transportamos-nos novamente para um outro plano que eu não consigo descrever. As lágrimas não me deixariam falar da beleza das palavras do Chico, que eu sentia, no fundo, alguma coisa ele queria me dizer, com mais profundidade. Passados os dois meses, em março de 1977, portanto, o ano do seu cinquentenário mediúnico, Chico fez uma visita ao meu pai, em São Paulo. O meu pai tinha o hábito de toda vez que vinha visitar o Chico, ou que o Chico nos visitava, ou em qualquer oportunidade, ele tinha o hábito de convidar os amigos do grupo, porque ele entendia que deveriam sempre aprender com o Chico. Então, havia naquela noite em casa, era uma quinta-feira de meados de março de 1977, cerca de uma dúzia de pessoas, um pouquinho mais, companheiros do grupo. O Chico nos levou até, era um sobrado que meu pai morava, nos levou até um quarto em cima, e começou a conversar, dizendo, em resumo, o seguinte, olha, gente, sob a coordenação do Rolando, aqui reunidos, vocês têm responsabilidade perante a divulgação da doutrina espírita em língua portuguesa. Evidentemente, ele se referia àquele grupo. É óbvio que o grupo era muito mais amplo, e o número de personalidades do passado, o número de pessoas ligadas à doutrina é infinitamente grande. Mas ele se referia àquele grupo, dizendo que, em função de compromissos assumidos 600 anos em terras portuguesas, aquele grupo, sob a coordenação do Rolando, assumida também, para a atual existência, o compromisso da divulgação da doutrina em língua portuguesa. Falou muito mais coisas, mas na generalidade. As despedidas, estávamos em São Paulo, eu morava em São Bernardo do Campo, coloquei a Thais, meus três filhos, no carro, e fui me despedir do Chico ali, na saída do Sobrado. E falei, Chico, você poderia dizer mais coisas, não poderia? Lembro-me bem do seu olhar. Ele me encarou e falou, você quer ouvir? Eu não sabia o que responder. Falei, quero. Então, aguarde que domingo, à meia-noite, eu vou lhe telefonar. Passaram-se dois dias, eu não consegui suportar a expectativa dessa, da demora, para o telefonema. acomodei, ele havia pedido que acomodasse a Thais e as crianças para que eu ficasse à vontade para receber o telefonema. Eu morava em São Bernardo, lá é comum, esse tipo de construção, numa casa construída às avessas, em função dos terrenos escarpados. E eu, então, desci, depois que acomodei a Thais e as crianças, desci para o escritório que ficava embaixo, desci às 11 horas, e fiquei pensando, de repente, ele telefona antes, mas não telefonou. Meia-noite em ponto, tocou o telefone. Atendi e ouvi aquela voz inesquecível que nós ouvimos hoje, mais cansada. Aí, ele perguntou, daquele jeito próprio dele, como é que vai a nossa Thais, como é que vão as nossas crianças, tal, tal, tal. aí, após essas palavras iniciais, ele perguntou, posso ler? Falei, pode. Durante 60 minutos, ele me leu um texto que, posteriormente, ele me entregou, assim que eu vim a Uberaba, falando do passado. Coisas maravilhosas, algumas duras, mas, aquilo me pegou de surpresa e ambos chorávamos ao telefone. Quando ele terminou, aquele silêncio, natural, eu só pude dizer, olha, Chico, amanhã eu estou aí. No dia seguinte, eu vim a Uberaba, cheguei aqui lá pelas seis horas da tarde, ele me recepcionou e das oito horas até as quatro da manhã, ele exemplificou os relatos, contou com muito mais detalhes os relatos daquele texto, texto que me entregou. Aliás, seria a rotina, como eu vou dizer mais tarde, ele me entregaram os textos a posteriori. Conversamos até as quatro, quando ele percebeu que eu já estava caindo de sono. já não dormiram na noite anterior, a viagem longa. Falei, olha, agora você vai descansar, amanhã nós continuamos. Fomos até o meio-dia no dia seguinte e eu voltei. Esta rotina se estabeleceu a cada três semanas durante todo o ano de 1977. Nos dias em que eu não estava aqui e não sendo dias de reunião, sexto e sábado, ele me telefonava. perdoe-me abrir o coração porque eu estou falando da pessoa Chico Xavier. Nesses dias todos, menos sextas e sábados, ou quando eu estava aqui, ele me telefonava. Às vezes meia-noite, às vezes meia-noite e quinze, às vezes meia-noite e meia e, muito obrigado. E evidentemente, as atividades minhas eram intensas naquela época, até porque eu estava começando a minha vida profissional, todas aquelas atuações familiares e eu fui cansando. Ele percebeu isso no fim do ano quando ele resolveu me dar um tempo. Falei, cara, descansa um pouco, a gente vai conversar um pouco mais espaçadamente, mas você está precisando dormir um pouquinho. ao longo deste ano, quando eu vim aqui, algumas vezes ele voltava comigo, pegava a minha carona para São Paulo, sempre meio-dia, uma hora da tarde do dia seguinte. A rotina era a mesma. E o seu amigo, o Benedito Calisto, me parece que é este o nome, acompanhava, comboiava o nosso carro até chegarmos à Marginal do Tietê em São Paulo. Na Marginal, eu o levava até o carro do, é o Toniel Calisto, até o carro do Toniel Calisto, ele ia para a casa do Galvez, em São Paulo, e eu voltava para São Bernardo. Numa dessas viagens, ele me contou uma sua existência inteira, do começo ao fim, com envolvimentos, evidentemente, de outras criaturas. era uma maravilha, porque a gente, ouvindo a música do carro, aliás, a música eram fitas que ele me dava, como eu vou contar, ele relatou toda a existência. E a gente passou, então, algumas horas de viagem num encantamento todo especial. Mas o que nós conversávamos aqui em Uberaba, nas minhas vindas frequentes, de cada três semanas, ele me falava muito de Isabel de Aragão, da Santa Isabel dos Católicos, da nossa Rainha Santa, ele me falava muito de Inês de Castro, por quem eu sentia, ele tinha um carinho todo especial, falava com muito carinho. As nossas conversas se prolongavam nesse sentido. Os textos que ele lia nos telefonemas, ele me entregava e desdobrava esses textos, sempre ao som de músicas suaves, músicas orquestradas, músicas portuguesas, orquestradas, francesas, clássicos, leves, as orquestras conhecidas da época. E aquelas fitas ficavam rodando, 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 até gastar. O toca-fitas eu não conseguia trocar. Eu trazia um toca-fita de presentes para ele e não via o toca-fita na próxima viagem. Era sempre aquele. O mesmo desde o início. Quando nós não conversávamos em uma das suas salas de reunião, havia duas. Numa das suas salas, nós íamos até o jardim e conversávamos próximo a uma gardênia que eu namoro até hoje. Muito bem. aqueles papos marcaram-me profundamente porque ele me falou de um passado que não dá para esquecer e me falou das responsabilidades que eu tinha também no contexto de nossas atuações doutrinárias no GEEM dirigido pelo meu pai editando os livros do Chico, divulgando Kardec evidentemente através das obras básicas e através da exemplificação que os livros do Chico trazem da obra kardeciana. Portanto, o GEEM, o Grupo Spirit of the Manor é especializado na edição e na divulgação das obras do Chico, o que me orgulha muito, porque estar presente para falar do Chico e sendo presidente de uma editora que só fala do Chico, para mim só traz motivos de alegria. Do muito que ele me falou, pela minha habitual reserva, eu deixei guardado tudo ou em minhas lembranças ou nos textos. Um pouco eu coloquei neste livro Mensagens de Inês de Castro que a Sônia comentou. Não foi muito, um pouco. pena que eu não consegui reproduzir neste livro aquilo que ele me ensinou, pela emoção, pelas limitações que eu tenho, mas este livro retrata realmente um período muito agradável, muito, um período inesquecível das nossas vidas. O Chico e a nossa convivência familiar, os presentes do Chico, é alguma coisa que eu também quero lembrar. Olho para o relógio porque falar do Chico eu não consigo parar. Há na minha sala de trabalhos uma gravura, um quadro transformado em gravura de Isabel de Aragão, muito popular aqui no Brasil, aqui em Portugal, que me foi dado pelo Chico. O Chico, quando me entregou, tinha lá uma dedicatória bonita, esmaecida pelo tempo, e ele lembrava muito o carinho da Isabel de Aragão com a pobreza, com aquelas pessoas não beneficiadas pelos reinos ibéricos, maiormente no período medieval. E há uma passagem, esse quadro representa uma passagem interessante, porque o Dom Diniz está voltando e encontra a mulher, a Rainha Santa, distribuindo pães para a população que ali se encontrava. Mas ela dobra o avental e o Dom Diniz pergunta, todos conhecem essa passagem, senhora, o que tens aí no avental? Ela abre o avental e fala, são rosas, meu senhor. Ele fala, mas rosas em janeiro? Janeiro é o inverno em Portugal, não é tempo de rosas. E fala de um modo quase que complacente com a extrema bondade da rainha. Ele deu à minha sogra, quando ela o conheceu, um quadro também, uma gravura desta, e me disse posteriormente que ela fora uma irmã do convento de Santa Clara em Coimbra, em que tempos ele não mencionou. Aliás, quando a minha sogra esteve em Uberaba para visitá-lo, o perfume no ambiente era o tradicional perfume de rosas e ela foi envolvida por um perfume de violetas, que é o perfume do gosto dela, o ambiente em torno dela exalava violetas e em volta do ambiente todo em que o Chico estava eram rosas. Interessante essa passagem que ela fez questão e repete sempre que pode apesar do adiantado da idade em que se encontra. tenho também na minha sala de trabalho, vocês vão dizer que vai aparecer um museu, provavelmente, um museu medieval, um pôster da Quinta das Lágrimas que o Chico me deu, pediu alguém que trouxesse de Portugal e fez o pôster. Interessante que quando o Laerte em L, um amigo meu, publicitário, artista, esteve nos visitando, ele olhou o quadro e viu o meu pai no quadro. Falou, Caio, vejo rolando lá, prestando atenção, realmente dá para ver o meu pai com a formação ectoplasmática, saindo do nariz e formando com uma nitidez bem razoável o rosto do meu pai. O meu filho, ano passado, o meu filho Caçula, esteve em Portugal, fotografou, por coincidência, o mesmo, ele viu o local, chamou a atenção porque era igualzinho do quadro, do pôster, só que a fotografia que ele fez não tinha, evidentemente, o Rolandão. A cada dois meses ele vinha visitar o Chico, ele não faltava às tardes de autógrafo, ele não faltava a qualquer outra eventualidade com a presença do Chico. Meu pai era alto e largo, era assim, grande, de altura, de largura, de tal forma que ele servia por conta própria até como protetor do Chico, quase que impedindo que outros companheiros se aproximassem. Tamanha a afeição, o carinho que ele tinha pelo Chico. Muito bem, nós estamos agora neste episódio em 1979, exatamente a 11 de dezembro de 1979, quando o meu pai adoeceram assim muito rapidamente, era uma terça-feira, e ele estava demonstrando já sinais de um cansaço grande, de uma piora do quadro, e ele disse que queria conversar com o Chico Xavier. Eu liguei ao Galvez e, por surpresa, o Chico estava lá. Uma coincidência muito estranha, na verdade, porque o Chico imediatamente foi em casa e conversou duas horas com o meu pai. Como ele chegou, já era noite, depois dessas duas horas, ele pediu para o meu pai descansar, porque a saúde não permitia mais que ele continuasse falando. O interessante é que foi a primeira vez em que só o meu pai falou. Ele fez um relato de toda a sua vida, desde a visão que teve em 1935 e que eu comento na biografia do meu pai que está no site do GEM. Falou, conseguiu expor ao Chico tudo aquilo que ele queria expor aos trancos e barrancos, na verdade, e 48 horas depois ele faleceu. Era falecendo dia 13 de dezembro de 1979. No início de janeiro, visitando o Chico, o Chico me disse, olha, Caio, quando você telefonou, o doutor Bezerra pediu que eu fosse rapidamente falar com o Rolando, ouvisse tudo, deixasse o Rolando falar porque as suas palavras eram de despedidas. Tive ainda em 1977 uma visita surpresa do Chico em meados do ano. Eu havia mudado daquela casa para um apartamento e o Chico e o porteiro me telefona lá pelas 10 horas da noite dizendo, olha, o senhor Chico Xavier está presente e pede para o senhor ir até a garagem. Eu fui até a garagem. Ele estava lá, entrou com o carro, com o Galves e pediu desculpas, não queria acordar a Thaís e as crianças. Só que depois, quando eu subi, eu levei uma bronca porque, imagina o Chico ali no prédio de casa e a Thaís não tendo a oportunidade de fazer um cafezinho para ele. Ele me entregou um livro chamado Inês de Castro na vida de D. Pedro do escritor português Mário Domingues e me falou, Caio, leia este livro que eu mandei buscar em Portugal, só que depois eu quero que você me empreste. Um livro extraordinário. Eu acho que das obras referentes ao assunto foi a melhor que eu li. Emprestei ao Chico, estava demorando para devolver, demorando, evidentemente, eu não tinha coragem de cobrar. recebi este livro de volta há um mês das mãos do Eurípides quando vim visitá-lo o mês passado aqui em Uberaba. Há uma passagem do Chico muito interessante referente à perda de entes queridos, dolorosa, evidentemente, mas interessante. Numa dessas minhas vindas a Uberaba, estávamos ali no jardim, sempre próximos à Gardênia. Quando chega o Jorge Gaio do Rio com o senhor Sendas, um senhor já idoso, dono de uma rede de supermercados, me parece que mais conhecida no Rio de Janeiro. Este homem chorava qual uma criança, porque havia perdido a esposa recentemente. Aí o Chico falou assim, Caio, me dê licença que eu vou entrar com o Jorge Gaio e o senhor Sendas até a sala de reuniões, depois eu volto. Uma hora depois, mais ou menos, ele voltou. O senhor Sendas trazia nas mãos um calhamaço de mensagens, de laudas, com referências familiares maravilhosas e o homem sorria. O homem que chegou chorando, derramando lágrimas de dor, já esboçava algum sorriso, demonstrando a consolação que aquela mensagem trouxe para o marido saudoso da esposa querida. Os livros de perda de entes queridos falam a saciedade dessa situação tão difícil, mas que caminham para a consolação, para o reconforto e para a compreensão. Isabel de Aragão, esse é um episódio, eu vou sintetizar, mas eu preciso falar de Isabel de Aragão, porque o Chico falava muito dela para mim, com muito carinho, com muito respeito, parecendo-me que são almas da mesma estatura, da mesma envergadura espiritual. Ele contava que Isabel de Aragão, nascida em Aragão, evidentemente, foi um grande fator de paz para os três reinos ibéricos daquela época, Aragão, Portugal e Castela. Lembrando que as interferências dela dava no sentido de manter a paz desses reinos, colocavam-na como uma estadista ímpar. Citou mesmo que na época do reinado do seu marido, quando houve o conflito de cinco anos entre o marido Dom Diniz e o filho Dom Afonso IV, cinco anos de guerra civil, ela conseguiu três armistícios, sendo o último em Coimbra, já um pouco antes da morte de Dom Diniz. As causas que chocavam a rainha estavam envolvidas pelo ciúme do filho, por quê? Porque Dom Diniz gostava muito dos seus bastardos, tanto que ela como testamenteira do rei, ela destinou aos bastardos tudo aquilo que Dom Diniz havia solicitado e ela mesma fez com que os filhos bastardos de Dom Diniz morassem em palácio. Havia, evidentemente, outras causas, vou citar apenas umas para que nós compreendamos, apenas uma, para que nós compreendamos a importância da participação de Isabel de Aragão na paz dos reinados ibéricos. era o aumento da revolta dos nobres contra o monopólio do poder que fazia Dom Diniz. Revolta que tinha em Martim Gil, o segundo conde de Barcelos, preterido por Dom Diniz num espólio do primeiro conde, como um fator importante para a manutenção daquele clima de violência entre pai e filho. tudo isso com lágrimas, com dor, com visitas longas que fazia a santuários católicos, ela conseguiu sedimentar numa paz duradoura que permaneceu pouco até a morte do marido, mas durante muito tempo no que se fala, no que se entende como a paz na Península Ibérica. ela tinha para com a população carente, para com os pobres, para aqueles que sofriam um carinho muito grande, haja vista a lembrança do quadro da distribuição dos pães, mas também ela curava os enfermos, ela atendia não só em palácio como em locais outros, os enfermos que a procuravam periodicamente e há uma citação extraordinária porque me faz lembrar do Chico quando ela vai atender uma senhora que foi lavar os pés, a senhora apresenta o pé sadio que não tinha nada, escondendo de vergonha o outro pé porque ela estava sendo comida, aquele membro estava sendo comido por uma gangrena e havia um mau cheiro grande em função disso, então ela escondeu o pé enfermo e quando foi colocar o pé são na bacia a rainha santa falou não, você vai colocar o outro pé e beijou o pé, beijou a gangrena dessa senhora e a senhora foi curada, isso me faz lembrar do caso que Chico descreve nos seus cinco anos quando ele uma criança em desespero fala para a mãe mas eu vou ter que ter que lamber eu entendo como beijar por três dias as feridas do Moacir vocês se lembram disso e o Moacir ficou curado é a benção que o beijo espiritual transmite pela força daqueles que são dotados da evolução que o Chico tem bem chegou a hora das despedidas despedidas de vocês amigos presentes que estão tendo a paciência de me ouvir e as despedidas do Chico que eu considero presente evidentemente temos certeza da presença dele nesse encontro mas para me despedir do Chico eu me volto obrigatoriamente ao período medieval de que ele me falou com tanto carinho de Inês de Castro de quem ele falou com tanto carinho e respeito de Isabel de Aragão e me lembro que nos túmulos de Alcobaça eu não conheço Portugal a não ser pelos pensamentos pelas viagens em pensamento mas que nos túmulos de Alcobaça no transepto onde estão colocados Pedro e Inês há no facial do túmulo de D. Pedro uma rosácea rosácea essa que é marginada por uma figura de Adão e por uma figura de Eva esta figura de Eva está decapitada é uma Eva sem cabeça o que mostra o imenso sofrimento daquele rei que nos últimos momentos de sua vida ainda quis marcar a dor provocada por alguma situação incompreensível que a história não consegue entender apesar das tentativas ele colocar ali uma Eva sem cabeça mostrando a sua criação do mundo tão triste e tão infeliz essa 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 esse quadro que nós vemos no essa descrição feita por historiadores por estudiosos do que está ali quem foi ao cobaça teve oportunidade de ver possivelmente mostra a dor imensa que envolveu o período medieval o século 14 em Portugal dor que teve repercussões profundas que os historiadores reconhecem no próximo reinado do filho de Afonso IV da vítima e nos reinados subsequentes esta dor modificou Portugal esta que é a verdade modificou no sentido positivo no sentido do amor muito bem esta situação me marcou muito porque eu vi o Chico envolvido numa história contando uma história tão triste com desdobramentos espirituais maravilhosos que emocionado por isso eu fiz a ele uma carta de despedidas que eu só posso ler se eu fosse falar eu me atropelaria nas primeiras palavras vocês vão me desculpar é uma carta curta pequena mas que retrata aquilo que eu penso aquilo que eu sinto a respeito de Chico Xavier caro Chico entendo os relevos do facial do túmulo a que me referi há pouco como a criação da vida segundo o infeliz Pedro são tristes fatos reais como muitos que conhecemos e que levam as criaturas envolvidas a martírios apenas atenuados quando a presença de Jesus lhes tranquiliza os corações feridos os corações feridos essa história querido Chico remete-me a você que aprendi a conhecer na condição de alma generosa e boa de minha vida se você não me houvesse colocado nas mãos e no coração esse belo exemplo de dor renúncia e redenção espiritual talvez estivesse eu ainda mergulhado em minhas limitações desacertos que tornaria o meu final de existência melancólico e intranquilo graças a você hoje contemplo o céu nas noites claras e vejo que a vida estuante de amor não está tão distante de nós que as lutas as espinhosas experiências e a saudade são a outra face da moeda divina que ostenta em sua superfície luminescente as exuberantes realidades do espírito como posso esquecer criatura como você querido Chico que me tirou ao ostracismo da ignorância do espírito e ensinou-me a amar uma simples gardenia perfumada que me mostrou em quadros inesquecíveis que também o inverno é contemplado pelo alarido de pássaros obstinados sabe Chico você mudou minha vida não foi a sublime transformação de Paulo de Tarso nas três décadas que viveu após a visão de Damasco mas foram também 30 anos em que as lutas internas os conflitos de minha alma ainda rudimentar levaram-me nos dias atuais a pensar em você em recordá-lo seja no burburinho natural do dia ou na solidão das longas noites de reflexão e saudade com você aprendi a orar e aprendi também que as almas que se prezam estão sempre juntas unidas pelo magnetismo maior que as aproxima por mecanismos tais que os tempos ainda nos levarão a compreender amamos-nos quando estamos próximos sem obstáculos palpáveis ou quando nos separam barreiras inexpugnáveis como o mar imenso ou as elevadas cordilheiras que beijam o céu como agradecer alma bendita de nossas vidas com as palavras com que em tempos passados sua bondade envolveu-me de tal modo que lhe as devolvo nos mesmos versos com a perene gratidão de quem tanto o venera alma querida meu sonho e meu encanto nunca pensei que a vida com sua falta em mim doesse tanto muito obrigado que a vida que o vener amigua e o vener aguda e Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto